E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Vou fazer um vídeo rápido aqui, tá? Então, talvez eu nem edite esse vídeo, vou fazer direto e reto. Então, ignorem aqui os erros, tá? O barulho também, se acontecer algo assim. Eu queria pedir pra que você deixasse o like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho da notificação. Eu não tive tempo de gravar mais cedo, então corri aqui agora pra gravar. Tá todo mundo falando sobre isso, a proposta que chegou pro Dudu, milionária, né? Agora é verdade, eu falei sobre esse assunto ontem, mas era algo muito raso. Então, eu vou trazer as informações aqui pra vocês, junto com a minha opinião. Também tem um jogador aí que o Palmeiras está negociando, além do Dudu, tá, gente? Um jogador que eu, sinceramente, fiquei muito, muito brava, tá? E eu quero trazer pra vocês também com detalhe, lembrando que foi divulgado aí que o campeonato brasileiro pode estar voltando em agosto. O Palmeiras não está de acordo muito com isso, porque os clubes aqui de São Paulo, né? Vão começar a treinar só dia 1º de julho. Vamos ver o que vai acontecer com essa novela. Sobre o Dudu, vamos logo pro assunto Dudu. Eu trouxe ontem pra vocês, dando a minha opinião, porque desde ontem já estava rolando na mídia aí que o Dudu poderia receber uma proposta e tal. De começo, eu achei que realmente era por todo o acontecido envolvendo o Dudu. Mas parece que isso, que essa proposta, né, vai ser formalizada agora. É um clube lá do Catar, gente. Aquele clube que está contratando todo mundo, né? E, assim, eu... Ignorem o barulho da moto. Ai, Senhor da Glória, meu Deus. Agora não, meu filho. Então, gente, eu fui pega de surpresa, porque realmente ontem eu falei pra vocês que isso, pra mim, era que a mídia estava implantando isso por conta do acontecido, né, que estava envolvendo o nome do Dudu e eles queriam colocar isso e tal. Achei tudo muito estranho, mas parece que o staff do jogador falou que realmente essa proposta existe e que vai levar pro Palmeiras. Ai, gente, é complicado, tá? Eu nem vou falar sobre o acontecimento que eu já deixei, já expus a minha opinião aqui ontem. Nós estamos falando agora do Dudu jogador. Eu, particularmente... Eu, particularmente, gosto muito do jogador Dudu, né? Ele hoje, quando a gente fala de Palmeiras, a gente lembra o Dudu. Tenho as minhas críticas a ele, às vezes, dentro de campo, né? Porque realmente... Ai, meu Deus do céu! Porque realmente deixa muito a desejar. Eu sei que o ano passado ele levou o time do Palmeiras nas costas, mas em muitos jogos, né, que a gente precisou do Dudu, ele não estava... não, não, que não estava presente, mas ele sumia, assim, durante o jogo, né? A gente precisava da representatividade dele. Não tira os méritos dele, não tira tudo que ele fez pelo Palmeiras. É só uma crítica que eu acho que, assim, o Dudu, ele pode muito mais, às vezes, do que ele demonstra dentro de campo. Mas isso não tira o mérito do jogador que ajudou a gente, trouxe inúmeros títulos aí, né, com o Palmeiras. Então, tipo, é um jogador que a torcida gosta demais, né? Até ontem, no vídeo que eu fiz, vocês falaram o tempo todo que eu acho realmente que o Dudu é inocente. E, assim, todos queremos acreditar que isso é verdade. Eu deixei minha opinião, falei que eu não ia julgar ninguém, porque a gente não pode fazer julgamentos errados. E acho tudo isso muito estranho, né? Sai um bafafá ele com a mulher dele, aí do nada aparece a proposta pra ele. Eu sempre falei pra vocês, realmente, que nesse momento de pandemia, nós poderíamos perder jogadores, né, que a gente não imaginaria que pudéssemos perder, como também a gente poderia comprar alguns jogadores, talvez a gente não imaginasse, por conta de mercado, né, por valor de mercado. Saiu aí também que o Dudu tem o maior salário do Brasil, é 2 milhões, ele ganha 2 milhões e 100, alguma coisa assim. Mais de 2 milhões ele ganha. Então, assim, gente, eu acho que se chegar realmente essa proposta, for verdade, chegar pro Palmeiras, eu acho muito difícil o Palmeiras recusar. Porque, parem pra pensar comigo, né, é um momento difícil financeiro que todos estão vivendo. É um dos maiores salários do Brasil. E essa situação que tá envolvendo o nome do Dudu, às vezes até ele tá fadigado, ele mesmo quer ir embora do Palmeiras, porque quer se afastar da ex-mulher, não sei. Às vezes é uma opção do jogador mesmo, não aguenta mais, talvez seja a vontade dele de não permanecer aqui no Palmeiras. A gente foi pego de surpresa com essa notícia, eu realmente não esperava, achei que era só um buchicho, até comentei sobre isso ontem, não achei que era nada concreto, mas parece que o negócio é sério, o time lá é milionário, vocês sabem que já saiu contratando meio mundo. Eu acho, sei lá, eu acho que o Dudu tem mercado na Europa, não sei se ele deveria sair do Palmeiras e ir pra lá. Realmente, gente, não sei. Então, vamos deixar pra ver se isso mesmo vai acontecer, quais são as cenas dos próximos capítulos, né? Se o Palmeiras vai mesmo vendê-lo, se o Palmeiras vai conseguir segurar ele mais uma vez, se a vontade do jogador é permanecer do Palmeiras, porque a vontade do jogador, gente, realmente conta muito num momento desse, ainda mais por toda a situação que ele está passando. Queria saber a opinião de vocês sobre e falar aí sobre o jogador que o Palmeiras está negociando também, gente. Quem que é esse jogador? Nossa joia da base, o Alanzinho. Eu comentei até ontem na live com o pessoal que eu tinha visto realmente que o Palmeiras queria emprestar ele e eu não lembrava qual era o clube, gente. O clube é o Guarani aqui de Campinas, né? Vizinho aqui de Campinas. E o Palmeiras estuda utilizar ele porque no Palmeiras ele não está tendo espaço. Aí eu fico pé da vida, já me deixa brava mesmo, porque quando eu vi essa notícia eu fiquei brava, porque o Luxemburgo deu essa semana uma entrevista dizendo que nós não tínhamos meia, que o Palmeiras não, que o Brasil está escasso de meia, né? Que nós não temos um 10. E por que que não dá oportunidade pro menino? Aí vai acontecer igual o Arthur, né? Que aqui não teve oportunidade, foi pra lá, tá arrebentando. O time lá já até comprou ele, né? Vai comprar, vai ser oficializado. E aí, vai fazer o quê? Vai só emprestar o menino? Por que não utilizá-lo? Por que não dar oportunidades? Deixa ele mostrar se realmente a camisa do profissional não vai pesar. Já pensou se é o meia que a gente precisa? A gente nem vai precisar pagar por isso, nem vai precisar comprar, porque é uma das contratações que a gente mais pede aqui, né? Que é o meia. E às vezes tá aqui no elenco e a gente não sabe. Então, tem que dar oportunidade pro garoto. Parece que o Lucha pediu calma, né? Ele quer ver os meninos na apresentação ainda. Então, talvez isso espere um pouquinho. Talvez isso não aconteça pra já, tipo, ontem... Ontem. Não aconteça pra amanhã ou na próxima semana. Talvez o Palmeiras espere um pouquinho mesmo ele se reapresentar junto com o resto do elenco. Mas tem grandes chances dele ser emprestado. Aí, Luxemburgo, fica difícil te defender, porque você fala que não tem 10. A gente tem um jogador, um meia, que brilhou muito na base e você não quer utilizar, não quer dar uma chance pra ele. Aí o menino é emprestado pro Guarani, arrebenta lá, vende, faz dinheiro e a gente fica chupando o dedo e continua sem um meia, né? Então, pra mim, tem que utilizar ele, tem que aproveitar ele. O pior nós já temos. Lucas Lima, Veiga, né? Nós já temos o pior ali no meio. Por que não dar oportunidade pro menino? Por que não? Bom, gente, era isso as informações. Eu queria atualizar mesmo vocês sobre, né, as últimas que saíram hoje. Eu nem ia conseguir gravar, mas eu arrumei um tempinho aqui e vim gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês sobre todos os assuntos que eu falei aqui hoje, tá? Então é isso, gente. Não se incomodem que hoje eu tô aqui com a cara lavada. Nossa, não sei por que que tá... Agora que eu tô prestando atenção que tá vermelho aqui, gente, em mim. Meu Deus do céu, é quando eu fico meio estressada que fica assim em mim. Mas eu não tô estressada agora, tô de boa. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário, tá? Qualquer nova informação, qualquer nova novidade, eu venho aqui e trago pra vocês. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. E avante, palestra! Tchau! 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 Tchau!